Fala meus amigos do canal GSC Ossistec, estamos aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, nesse vídeo estamos aqui com um iPhone 8, esse iPhone ele não está funcionando, o Wi-Fi, e a gente vai mostrar todo o procedimento aqui para vocês, todo o passo a passo que devemos fazer, em caso de pegar um iPhone 8, um iPhone 7, um iPhone 6, vários outros iPhones com falha no Wi-Fi, certo? Vamos lá, a primeira coisa que a gente deve levar em conta é qual o procedimento que já foi feito nesse aparelho, partindo do ponto de que esse aparelho veio de uma outra assistência técnica, então o outro lojista, o lojista que mandou para a gente, ele não faz reparo de placa, o que ele fez aqui? Ele tentou formatar o aparelho, perceba que o aparelho está formatado, deixa eu tirar aqui do botão a senha, deixa eu tirar aqui a senha, fechar aqui, vou voltar aqui, pronto, está aqui, o aparelho está totalmente resetado, e vamos seguir aqui, por exemplo, para fazer uma conexão, por exemplo, aqui no Wi-Fi, certo? Vou clicar aqui, configurar manualmente, e o que acontece? Não aparece nenhuma rede, isso aqui é o plástico que vocês estão vendo aqui, mas não aparece, ó, nenhuma rede, beleza? Ou seja, provavelmente o módulo, né, não está, o módulo do Wi-Fi aqui não está ativando, e está fazendo com que esse aparelho não funcione, né, a parte de rede, só que tem um porém aqui, pessoal, quando eu peguei esse aparelho, e estava fazendo essas configurações, essas configurações, né, para a gente chegar lá na tela do menu, eu encontrei o Wi-Fi aqui funcionando, certo? Então, isso já nos leva a crer de que o problema não está sendo no módulo do Wi-Fi, e sim, o problema pode estar acontecendo por solda fria ou alguma malha que está se partindo, certo? Então, esses tipos de iPhone aqui, eles causam muito esse tipo de falha no módulo do Wi-Fi, certo? Se esse módulo aqui não estiver bom, então a gente vai precisar trocar o módulo, né, do Wi-Fi, e depois, né, coloca esse aparelho em modo de engenharia, para fazer, desbloquear a Ninde, né, no módulo Purple, certo? Só que o que acontece? Neste caso, que a gente vai fazer agora, eu não vou fazer medição nem nada aqui, porque o que eu vejo aqui é um aparelho que provavelmente tem uma solda fria no módulo do Wi-Fi, certo? Então, são tipos de problemas aí que acontecem nesse tipo de iPhone, certo? Tanto o iPhone 7, né, iPhone 8, 8 Plus e tudo mais. Então, é isso que a gente vai fazer, né, a gente vai fazer aqui um reparo nesse módulo, eu vou abrir esse aparelho agora, né, enquanto a gente está abrindo aqui, eu vou dar um pausa, para a gente já voltar com a placa aqui, né, aberta, o aparelho já está aberto, porém, a placa está toda parafusada aqui, né, então a gente vai precisar tirar a placa para fazer o reparo, beleza, pessoal? Mas acompanha a gente aí, né, a gente vai mostrar todo o passo a passo, as técnicas que a gente usa aí para extração e tudo mais, ok? Então, antes de a gente começar aqui, deixa o like e se inscreva no canal, se você não é inscrito, né? E se você quer participar aí do nosso clube de membros do nosso canal GSCL Assist Técnica e ter acesso a vídeo exclusivo, tem um botãozinho aqui, seja membro, clica aqui, apenas R$ 5,00 mensais e você vai ter acesso, né, um arsenal de vídeos aí com conteúdo bacana, diferenciado para vocês estarem assistindo, ok, galera? Então, ó, toda semana tem vídeo aí para o nosso clube de membros, conteúdo bacana, né, bem diferenciado aí e é isso, ok? Então, um abraço e vamos que vamos, vou estar abrindo aqui o aparelho e vou estar voltando aqui para estar mostrando para vocês, vamos lá! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau! E aí 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 Deixa eu continuar para ver se ele vai pedir Wi-Fi. Não vai pedir não, que a gente já tinha... Deixa eu voltar lá no início. Configurar um lugar depois. Já está aqui conectado ao Wi-Fi, então ele não está mostrando mais o Wi-Fi aqui para a gente ver. Deixa eu ver se eu reinicio aqui. Ajuste Wi-Fi. Pronto, está aqui o Wi-Fi, está vendo? A gente está mostrando a minha rede. Mostrou outra rede. O que acontece? Está sem a antena do Wi-Fi também, por isso que ele não está captando várias redes. Beleza, galera? Mas o que eu estou dizendo aqui para você é o seguinte. Que ele está conectado aqui. Vocês lembram que a gente tinha colocado aqui, ele não mostrava nenhuma rede, né? Por que ele já está conectado aqui na minha rede? Porque como eu falei para vocês, o cliente falou para mim, logista na verdade, né? Trouxe para a gente. Disse que não estava funcionando o Wi-Fi. Show de bola. Quando eu liguei o aparelho, o Wi-Fi estava funcionando. E aí eu conectei aqui o meu Wi-Fi, né? E estava funcionando. Então eu fui, pô... Logista disse que não estava funcionando. Aí foi quando eu entrei em contato com ele e disse, ó, está pegando aqui o Wi-Fi. Pô, não estava pegando aqui não. Só que depois eu peguei o aparelho de novo. Quando eu fui olhar, o Wi-Fi já não estava pegando de novo. Ou seja, ele estava tipo que pegava uma hora, pegava outra hora, não pegava. Certo? E no caso era justamente por conta de solda fria no módulo do Bluetooth e Wi-Fi do iPhone 8. Se esse módulo tivesse danificado, pessoal, se ele, por exemplo, tivesse danificado, ele não mostraria nada mais, né? E teria outros testes também para fazer, para ter a certeza se ele estava ruim ou se ele estava bom. Se ele estivesse ruim, eu teria que pegar um outro módulo, né? Compatível aqui com esse iPhone. Colocar esse outro módulo e desbloquear a NAND. Certo? Não é só trocar o módulo que vai funcionar, não. Teríamos que trocar a NAND. Trocar a NAND, não. Desbloquear a NAND. E não necessariamente a gente precisaria tirar a NAND, né? No caso aqui, dos iPhones até o iPhone... Até o iPhone XS, né? A gente pode... Poderia ter... A gente pode... Até o iPhone X, a gente poderia fazer modo porpor, né? Só que daí para frente, a gente não consegue mais fazer esse procedimento. Procedimento modo porco, eu teria que tirar a memória fora para fazer procedimento. Porém, né? Aqui, a gente já tem um aparelho que está funcionando Wi-Fi. Como vocês podem ver... Eita, moldei aqui a... A linguagem que tem aqui, a árabe e alguma coisa do tipo. Mas então, eu vou... Deixa eu ver se eu boto aqui no Wi-Fi. Aqui, pronto. Tá aqui. Como vocês podem ver, o Wi-Fi funcionando. Certo? Deixa eu mudar aqui a câmera. Vou mudar para esse lado de cá. E, ó... Funcionando. Certo? Pegando aqui o Wi-Fi normal, né? E o Wi-Fi 5G. Não está achando mais nenhuma rede. Porque, como eu falei para vocês, ó... Ele está sem a antena do Wi-Fi. Certo? Teria que conectar aqui a antena para que ele pudesse... Encontrar diversas redes de Wi-Fi aqui. Ok, galera? Então, a gente finaliza esse vídeo por aqui. Graças a Deus aí, deu tudo certinho. Nós já estamos... PED. Se aquele PED ali já estava realmente com problema. Aquele que a gente reconstruiu. E é isso. Mais um aparelho reparado. E finalizado. Ok? Um abraço. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Se quer fazer um treinamento completo de reparo em placa com a gente. Tem o link aqui na descrição do vídeo. E também no comentário fixado. Não se esqueça que o nosso treinamento está no período promocional. Certo? E já estamos quase no fim dessa promoção. Então, não perca tempo. Adquira o seu treinamento o quanto antes. Para você aprender com a gente. Um abraço. Tamo junto. Valeu. É nóis. Fui. Opa. É aqui. Toda vez eu penso que é aqui no celular. E eu estou filmando aqui pelo PC. Mas é isso, galera. Valeu. Um abraço aí para todos. Fui.